Três espiãs de mais Bem-vindo a moção das Toques Antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Seguir a gente nas redes sociais E comentar bastante, no mínimo, 50 vezes cada pessoa, né? E compartilhar com os amigos pra gente poder chegar Em 500 mil inscritos, né, baby? E é sobre o que faremos no vídeo de hoje, Moli Hoje, a Sam e a Clover A gente vai fazer uma missão impossível do FBI O que a gente vai fazer, mana? A gente simplesmente vai voltar na nossa antiga mansão e vai invadir Eu quero entrar lá, já morei lá, eu mando, eu vou entrar Porque eu já falei, eu sou LGBT e ocupa espaço Meu nome tá na portaria, meu amor Eu entro e saio de onde eu quiser, a hora que eu quiser Então você tá sonhando É, ia sobrar Enquanto isso, a Alex vai ficar aqui em casa Junto com as outras agentes da Whoop, entendeu? Fazendo uma reunião E é sobre isso, gente Ó Ó Ó Elas estão saindo até disfarçadas Ó Claramente não é a gente, ó Ó Não são as crianças Ó Tá vendo, tá vendo, tá vendo Essa aliança Essa aliança, na verdade Amor, é um comunicador com o Jared O meu comunicador é esse aqui, ó Fica mais próximo aqui da boca E eu também ateio Ateio pegas de aranha, meu amor Com as minhas de gel, ó E eu sei voar Ó, ela sabe voar Jerry Eu já estou a caminho, meu querido, eu estou chegando Eu peguei uma turbulência aqui em cima Mas tá babado Fiu Ah E aí, vocês vão acompanhar esse nosso diuxo, gente Nossa, esse sol tá uma delícia, gente O frio já tá indo embora, tá Agora é só sol Graças a Deus Ai, eu quero tomar uma coquinha Você me acompanha? Ai, eu acompanho Aqui, ó Ai, licença Ontem a gente teve o desprazer De perceber que aqui do lado, gente Tá tendo uma obra Mas assim, é uma obra babadeira É uma obra, tipo assim, muito fora do Brasil A casa inteira vai construir outra em cima, gente Sim, então, tipo assim, quebrando completamente a casa aqui do lado, gente Vou tentar mostrar aqui pra vocês o barulho Ontem tava impossível Quem tava assistindo meus stories Olha só quem chegou Mas eu vou mostrar Enfim, é aqui do lado, gente, tá uma quebração Olha ali, ó Olha que coisa linda, sogra Olha, ela derrubou Ó, ela chegar, acabaram de chegar da academia, tá Tava fazendo atendimento na academia Que eu sei Não adianta mentir pra mim Eu vou lá abrir a porta pra elas Porque aposto que elas estão sem chave Suas irmãs chegaram da academia, tá? Vai ficar Vai ficar fazendo banheirão na coisa Leva uma chave, caralho Quer ver a minha bunda? Quer ver a minha bunda? Não, não, não Ninguém vai ver a minha bunda Porque a minha bunda tá maior hoje E aí? Não é nem no bom dia E aí, precisa A gente tá cansada Mas a gente vai voltar então pra academia Que a gente tem outros exercícios pra fazer Sério? Agachamento na picadura Ai, amor, elevação frontal, baby Eu tô feliz Preparada pra invadir mana? Meu amor, eu tô toda arrumadíssima Olha que eu tô preparadíssima Eu vou chegar lá voando Não, não, não Tipo assim, ela colocou um pô de velho Ó, sua bicada Ó, isso aqui, gente Para, para Para, para Bum Uma coisa mais princesa aqui Mas é isso, gente Ai, eu queria invadir com vocês Ai, é incrível Vamos com a gente, amor A caminhada é longa, cê sabe Let me hit it again Olha Que isso, Liliane? Estamos a 7 minutos da nossa antiga mansão E vai ser hoje que vai acontecer o babado, né amiga? Já tô falando aqui com o Jerry E o Jerry mandou avisar que é hoje É, hoje tá chegando Ele já tá equipando as minhas unhas Pra gente abrir a porta Abrir a porta, entendeu? Entrar em tudo Vai ser babadeiro E vamos ver como é que tá lá Será se os Quatis entraram? Os Saguiz Quebraram os Saguiz A casa dele tá inteira Pelo amor de Deus A gente parecia que tava num filme, entendeu? O Centro Floresta Que eles invadiam lá Não sabe qual que era o babado Invadiam a qualquer hora que eles quisessem E agora que não tem mais ninguém lá Como é que vai ser? Minha filha, ele tá fazendo a festa Sim, com certeza Então a gente vai ver Se eles fizeram a casa deles lá na nossa antiga mansão Oh não Só o tempo tirar Aguardem os próximos capítulos Nos próximos minutos desse vídeo Monas, monas Já chegamos Já pegamos nossas encomendas Também tava aqui na... Que o Jerry deixou pra gente A gente falou com ele aqui, ó Jerry e as encomendas a ele Pera aí que eu já vou entregar E a gente acabou de pegar Acabamos de pegar E tamo indo pra casa É a nossa ex-casa, né? Parece que vai ser a nossa última vez aqui Espero que sim Que vai dar tudo certo Que a casa tá linda Isso é linda Reforma o meu é isso? Sim As mamis estão de volta aqui Olha ali, tá cheio de rapazes ali atrás Não lembra a gente? Ai, que lindo Vamos ver os rapazes Os rapazes? Ai, eu vou ter visto os rapazes Porque eles tão lá, tenho certeza Ai, vai ser uma nossa... Ai, é isso Vamos chegar pra invasão, hein Caralho, pra invasão É, a gente vai chegar A gente vai invadir tudo Quando a gente estiver invadindo A gente mostra pra vocês Já estamos nós Chegamos na nossa Antiga mansão Pra gente fazer a invasão A chave tá aí O Jerry mandou nessa Nessa ecobag Desfraixada de pochete Cadê, amiga? Ai, amiga, pera É muita coisa Ai, é muita coisa, por favor Ah, não Ah, não Não, não Não, não Não consegui, amor Segui, amor O dinheiro não me conta Tô de volta, grande ela Mona e ai, a gente olha os parques primeiro Pra ver se tem alguém Vamos, vamos, os parques primeiro Gente, que estranho Eu não já sei nada Não sei nada Ah, é estranho mesmo Que gelas O quarto da Jazz é blaze. Não tem gosto, né? Não. Olha, as coisas tão lindas. Tá tudo perfeito. Ai. Que que é isso? Isso aqui tinha antes? Tinha. Ai, que dura coisa. Abre, porra. Abre. Ah, tem que... Nossa, que cheiro de lugar fechado que já tá aqui. Nossa, sim. Olha. Abre. Socorro. Abre isso, pelo amor de Deus. Abre essa janela. Amiga, Deus tem de misericórdia. Nossa, você tá forte, né? Uhum. Lembra das arengas, hein? Tá. Agora é aqui. Um, dois, três e... Ah, você tá de boa, né? Tá de boa. Vamos ver a banheira também. Ai, você já tem... Sério? Uhum. Uhum. Que horror. Uhum. Ai, uma bem grandona, só assim, na minha cabeça. Foi nessa manhã aqui, baby, a pub da copa, tá? Tá, amor? Tem história. Tem história aqui, tá? Não estamos conversando hoje. Agora os nossos. Ai, eu vou chorar. Ai, eu vou chorar, velho. Uhum. Uhum. Olha o que ficou. Nosso cinzento ficou aqui. Socorro. A gente largou umas peisinhas. Olha, a gente largou umas peisinhas aqui. Ainda bem que esse dia eu buscava. Sim. Uau! O meu quarto, amiga. Tá sem luz? Tá sem luz. Acho que eles se ligaram. Se ligaram. Ai, tô louco. O meu closet. Não sinto saudade, sabia? Eu também não. Tô bem lá, mas não. Não é, querendo. Vocês deixam suas escovas de dente aqui. Ai, a gente deixou. A gente deixou. A gente comprou outra, né? Acho que tem que pegar essas coisas. Jogando saco pro saco abaixo. Vamos, vamos. Vamos procurar. Deitando aqui. Ai, obrigada. Dei. Que era o seu quarto? Mona, 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 Mona. Desde o quarto já viu tanta coisa, né amiga? É, filha, se essas parede falasse. Se tivesse perna, ela saia correndo, né? Elas saiam correndo. O seu banheiro, amiga. O banheirinho! Uuuuh! Tá com saudade? Não. Quer TVT? Não. Eu também não. O da Márcia, o da Márcia. O da Márcia, vamos ver. Tava aberto, o da Márcia? Já tava aberto. Tinha, tava aberto. Ai, que susto. Gente, quase desmaiei agora. Ah! Vou botar leão. O que é isso aqui no meio da Márcia? É um peixe de porta. Ai, amiga, e aí? Babado, babado, babado. Vamos lá embaixo. Vamos lá. Ai, agora não. Agora eu vou ficar com medo. Porque os bichos, né? Os coati, as aranhas. As aranhas já fez teia, com certeza. Vamos correr arrancar essas coisas daqui. Né? Para não ter o babado. Gente, que estranho ver isso. É muito estranho. Nossa, as escadas aqui, gente, cansava tanto. Subir e descer. O lavabo. O lavabinho. Vamos ver se tá tudo certo. Ah, a gente tem que tirar a estraça daqui também. Vamos lá pra baixo. Nosso banheiro. A saleta. Ai, agora a gente vai descer. Mas olha, se você ia aposentar. Isso aqui que tá duro. Ai, o chão tá lindo, viu? Que a gente fez o babado acontecer. O que é isso aqui? O chão. Escuta o marido, viu? Escuta ele. Eu também. Quem é que tá aí, hein? Olha o eco que faz essa casa, gente. Só tá nós duas, tá? É. Só tá nós duas mesmo. E eles assistindo. A cozinha. Nossa, como a cozinha é tipo diferente. Nossa. Tá muito, tipo assim. Vamos lá, né? Ficou maior que essa. Tô passada. Gente, dá outra sensação, viu? Meu Deus. Quando você desacostuma com a casa. Nossa, parece que ela era muito maior. Muito maior. Muito chocada. Que loucura eu vou ver aqui. A dispensa. A nossa nova dispensa é maior que essa, né? É. E essa é muito gelada. Ai, a lavanderia. Agora o Jerry tá aí, eu acho. Uh! Que aranha. Não. Aparentemente, não. Ela não tem luz, irmão. Vamos lá. Ai, agora. Esses quatro vieram. Vamos ver. Acho que não vieram. Não tinha mais que eles pegaram, né? Ai, amiga, eu acho que... Vai ficar só um ratão dali. Deus me livre. Agora as mamães vão na piscina, ver como tá o estado. Aqui tem muita aranha, viu? Tem. Principalmente é por aqui, assim, ó. Ai. Agora somos meninas do... Da cidade, não do campo. Sim. Hum. Olha. Aparentemente, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Será que tem um bicho que tá com eles descendo? Uai! Amiga, tá tudo ok. Tudo certo. Eu também não. Tá tudo lindo, tudo ok, tudo perfeito. Ai, tem cocô de coati aqui, já. Então vamos sair, vem. Vambora, vambora. Porque aqui não é mais nossa casa. Não. Terminamos. Agora, de verdade, a gente encerrou um ciclo, né? Não vamos mais voltar aqui. Porque essa casa não nos pertence mais, né, amiga? Não nos pertence mais. Entregamos as chaves. A gente veio, na real, fazer a vistoria. A gente perguntou pra vocês, veio fazer a vistoria. Pra ver se tava tudo certo. Se as mamães deixaram tudo certo. Ou se precisava reformar mais alguma coisa. Se tiver alguma coisa que a gente não viu. Mas tá tudo certo. Graças a Deus! Esse momento é meu, velho! A gente trabalhou pra caralho também na reforma. Vocês viram aí, gente. Nossa, sim. Suamos. Inclusive, quem não viu, vai lá assistir que tá bem legal também o vídeo da reforma. Vai ter mais reforma na nova casa. E, gente, fechou, ó. A gente não tem mais chave. Acabou, tá? Ó. Essa casa aqui, ó. Não nos pertence mais. Amém, Deus. Obrigadão! Que a pessoa que mora aqui seja muito feliz. É, gente. Já tá, ó. Emanando energias muito boas. Que a pessoa que mora aqui seja muito feliz. E que ela compre aqui também, tá? Compre aqui também. Porque Deus vai proverá na vida dela. E vai proverá na nossa pra gente comprar aquela casa lá. Sim, mas é isso. Agora é o último vídeo aqui nessa casa. Se despeçam, dêem tchau pra ela. Tá? Tchau. Essa casa aqui teve muitas coisas. Muitas... Muitos closes. Muitos closes, realities, tudo. Muito tabu sendo quebrado e muito trabalho também. E muito trabalho, gente. Ficamos muito famosas nessa casa também. Ai, gratidão. Por conta deles. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Vocês foram tudo de assistir a gente. E agora a gente vai embora, né? Vamos botar pra casa e vai mostrar pras meninas lá, né? Sim. E a gente tá morrendo de fome. A gente vai comer. A gente vem casal de mão dada. Venha, Rose. Venha. Vamos para casa, Rose. A gente veio, né? Se deliciar. Comi porque o Jerry não deu VR hoje. Gente, tá dando duas horas. Porque tá um trânsito pra voltar pra São Paulo. Então as mamis estão morrendo de fome. Vamos comer um salgado, né? Vamos comer um salgadinho, tomar uma coquinha. Fica bem tranquilinha, né, mana? Pra chegar em casa viva, né? Pra não chegar desmaiada. Desmaiada. E o mocinho tá esperando a gente ali. É, eu preciso dele parar, pelo amor de Deus. Porque a gente tá morrendo de fome. Quando a gente veio alugar essa casa, a gente comia um salgado aqui antes de ir embora. E a gente tá indo embora comendo um salgado de novo. Já viu aquele ditado lá que o povo fala? Você nunca sabe quando é a última vez que você vai fazer uma coisa. Pois essa é a última vez que a gente tá… E a gente vai vir aqui nesse posto, em nome de Jesus. Sim, é a última vez. Monas, já é outro dia. Ontem a gente chegou cansada, entendeu? A gente andou mais que notícia ruim. Tô aqui com a minha grande amiga. Gente, desmaiamos ontem que a gente tava cansada, né amiga? Foi duas horas pra voltar pra casa. E a gente ainda foi comprar coisas pra gente fazer o nosso quarto, né? É, ó. A gente tá aqui de reforma pro nosso quarto. E vai assistir o nosso canal pessoal, né, também. O das meninas, que vai ter reforma da Jeff, da Cleiton, da Yuri, da Cleiton, da Marcela, da gente. De tudo, gente. Ai, que preguicinha. Preguicinha, né, amiga? Mas se eles gostaram, tem que fazer o quê? Deixar muito like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações, baby. E seguir a gente nas redes sociais, tá todos aí na tela. Um beijo e tchau! Tchau!